Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Como pode um homem pecador como nós, como eu, como você, ele dizer que não tem pecado, ele está errado. Ainda que ele seja a supremacia, o nível mais elevado na igreja, mas ele é pecador. Se ele dizer que não tem pecado, ele é o maior pecador do mundo. A palavra de Deus nos diz isso. Como ele pode querer mudar a palavra de Deus que diz que deixará o homem, pai e mãe, e a sua mulher, os dois serão uma só carne, um em uma só carne. Como pode ele querer abençoar para que pessoas façam do mesmo sexo se unam? É incoerente isso, é incorruptível isso, é inaceitável isso. Portanto, não alice a vontade dele, faça a vontade do teu Deus, pois o teu Deus não muda e não mudará. Ele não mudou a lei até hoje com Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio abrogar ou cumprir a lei? Veio para cumprir a lei. Portanto, nisso ficar esperto. Se você for com esse homem, você está pecando com ele. Você está errando com ele. Você está denegrindo a imagem do Senhor nosso Deus com ele. Fique esperto nessa atitude que esse homem está tomando. Em nome de Jesus. Amém?